Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallier e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Aqueles convites de praxe, já antes da gente começar o nosso bate-papo O primeiro é, acabou de chegar, não sabe onde tá, o que tá acontecendo, um cara falando num carro Com camiseta do Batman, é um canal de Umbanda, espiritualidade, verdade Me dá uma chance, se inscreve no canal, deixa eu levar um pouco do conhecimento que eu tenho até você Quem sabe, essa troca de experiência não é enriquecedora, tanto pra você quanto pra mim, tá? Segundo convite Eu só tomei um golinho, ou eu só vou tomar um golinho? Quem que você tá enganando com essa frase, meu irmão? Vamos falar sobre isso? O que você acha? Legal Então, hoje tá sem o Paulo Dojeira aqui, vem pegar uma carona comigo Vamos começar a falar sobre isso Ah, bem lembrado, antes Teve um comentário de um irmão, eu não vou falar o nome, mas tá nos comentários dos vídeos Onde Ele critica a minha postura de estar falando enquanto Eu dirijo, que eu não tô com atenção No trânsito, enfim Então, eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu vou explicar de novo Aqui falando com você, é como se eu estivesse dirigindo com o carona de fato do meu lado E a gente conversando naturalmente, como qualquer um faz E é permitido por lei, tá? Não tem problema nenhum nisso Até porque a minha concentração maior está na direção, está na condução do veículo Tá? Então, o carro andando, eu tô olhando pra frente E tô falando com você Quando o carro para, eu desvio o meu olhar pra você Pra que a gente possa falar olho no olho Mas não é a realidade enquanto eu tô dirigindo Então, agradeço a preocupação, de fato Mas se fosse alguma coisa ilegal, eu não estaria fazendo, ok? Bacana Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre a postura do umbandista Tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo Pra quem não assistiu, dá uma... Dá uma olhada lá E... E desse vídeo me surgiu algumas sugestões Né? De irmãos Ou mesmo, de repente, alguma intuição pra gente falar nesse sentido Olha só A gente também, a gente fala exaustivamente aqui no canal Que o médium de umbanda não é só médium No dia da gira, na hora da gira, lá dentro do terreiro E depois esquece Você, naturalmente Tá? E agora eu vou falar Pro médium que tá em desenvolvimento Ou pro médium já desenvolvido Você, antes de mais nada Antes de ajudar o próximo Você é o primeiro ajudado No momento da incorporação Tá? A entidade chega em você A primeira coisa que ela faz É te auxiliar Antes De começar os trabalhos de consulta Enfim E aconselhamento E mais Tão importante Ou mais importante Do que Oferecer, né? O melhor de si Pra entidade trabalhar Ajudar Caritativamente No dia da gira É você conseguir Absorver Tudo aquilo que a entidade passa Renatou Como assim? Ora A entidade Prega o perdão Prega a paz Prega o amor Prega o respeito Aos demais Independente da posição E naturalmente Isso é filtro natural Não é uma crítica É um filtro natural E naturalmente Algumas coisas Que faziam sentido Antes na sua vida Deixam de fazer sentido Como? Nossa Eu não sou ninguém Se eu não for Pra balada Eu adoro ir pra balada Vai? Legal Mas naturalmente Vai deixando De ter A importância Que tinha No passado Isso E por quê? Porque ora Você é um médico Desenvolvido Ou está em desenvolvimento Quando você vai Em um local assim Você abre Um campo Que você está Com a tua matéria aberta Você ao entrar Nesse campo vibracional Mais baixo Você impede A tua proteção Pois quem te guarda Está numa vibração superior E ao mesmo tempo Você abre campo Pra que forças Ou energias Ou entidades De baixa vibração Encostem em você Qual é o resultado? Passar mal no terreiro Aí não consegue Não sabe o que está acontecendo Aí Ah, mas meu caboclo Não levou Você não permite Que ele leve E aí Entra onde eu quero chegar Mas eu só tomei Eu só vou tomar um golinho Só fala isso Quem já encheu a cara Ah, não Só tomei um golinho Tomou 20 latinhas de cerveja Poxa Precisa desse exagero? Precisa desse exagero? Mais além Sendo médium Umbandista Em desenvolvimento ou não Isso é postura Do umbandista Encher a cara Feito um louco Como se não tivesse amanhã Ninguém está falando aqui Pra não beber Ninguém quer que você faça Curso para santo Não, aí o seu objetivo É se melhorar Agora Não seja hipócrita De sair Beber Aproveitar Curtir De novo É postura Colocar nas redes sociais Recados Grosseríssimos Em que sentido Ah Teu dirigente Te deu uma instrução E você não concordou Aí você coloca lá Ninguém manda em mim Sou mais poderoso Fica como indireta Isso não é postura De umbandista E falando Sobre a bebida Que esse é o Grande foco Do vídeo de hoje Quanto mais você bebe Menos guia você tem Tá claro Fui incisivo demais Como é que você quer Oferecer campo Pra tua entidade Se você não faz nada Em favor disso E vou te falar Quem Faz tudo isso E chega e tem Uma incorporação maravilhosa Não tem Cara, não tem Não tem Ah, é porque eu sou Super médio Inconsciente Então tudo bem Se eu sair Se eu beber Se eu encher a cara Se eu curtir Se eu aproveitar Se depois Eu vou incorporar E sou o inconsciente E vou O trabalho vai ser Realizado do mesmo jeito Não vai A entidade O mínimo Que você faz Pra entidade E ó Vou deixar claro de novo Já falei Isso é introduzido Vou falar de novo O mínimo Que você faz Pra você E pra tua entidade É oferecer Campo Vibracional Pra ela trabalhar E como isso Reforma íntima Buscando se melhorar Não é buscando Se achar O espertão O inteligentão O que pode sair Curtir, beber Fazer o que quiser E depois ir pro terreiro lá Pagar de santinho O que é isso que você tá fazendo Irmão Você tá pagando de santo Você não tá de fato Buscando uma melhora Você não tá nem aí A verdade é essa A religião não está em você Você não está se doando Ou se entregando Como deveria Ou poderia Você vai Porque é Meu É um lazer Você curte Sei lá O que acontece Você gosta dos pontos Não sei Algum motivo Nesse sentido Tem Mas não é pra praticar Calidade Não é mesmo Tá Naturalmente De novo Filtro natural A entidade vai te tirar disso Cabe a você Ela vai te intencionar A tirar disso Cabe a você Entender isso ou não Não adianta Você achar Que essas duas coisas Andam em paralelo E que não tem problema Tem Ah, mas então As entidades Não Elas não gostam de mim Ou então elas não compreendem Que eu também tenho que ter vida Claro que elas compreendem Elas querem mais Que você seja feliz A grande questão é Você só sabe ser feliz Tomando um golinho Só existe essa forma De você ser feliz Não existe outra Gente, não baseia A tua felicidade Em nada E nem ninguém A felicidade A forma como a conhecemos Que é muito limitada também Ela depende Única e exclusivamente De você De mais nada De mais nada Então Não queira Achar Que você Curtiu a semana inteira Fez o que estava Na tua cabeça E que você Vai chegar lá no terreiro E vai incorporar Uma super incorporação E vai conseguir Ajudar o outro Como deve Não vai Não vai Eu vou dar uma última Explicaçãozinha rápida Nesse sentido Nós somos energia Nós somos aquilo Que nós emanamos Isso a física explica Não é o Renato Que está inventando Nós somos energia Pura Então se eu Se eu emano Coisas boas Eu recebo Coisas boas Se eu busco Ser um ser humano Melhor A cada dia Não para me sentir Melhor Mas porque Tocou meu coração O fato de querer Ser uma pessoa melhor Nesse mundo Que é tão complicado Perfeito Isso mostra Que eu Absorvi E eu incorporei Os valores Das entidades E que eu busco Fazer o meu melhor Sempre Agora E dessa forma Eu dou campo Eu dou energia Eu dou nível vibracional Mais adequado Mais ideal Para a entidade Poder chegar E transmitir Suas mensagens Suas orientações Agora Ah Que se dane Ah Que se F Três pontos Eu sou mais eu E quero ir com o mundo E não sei o que E aí saio E aí vou para a balada Aí curto Aí encho a cara Aí brigo Aí não sei o que Aí faço E aí me acho Melhor do que os outros Porque aí eu vou chegar E vou ter uma incorporação Plena Maravilhosa Tá Vamos interpretar Você ficou andando Em campos vibracionais Baixíssimos Você Ao permitir Que o vício Da bebida Tomasse conta De você Ah não estou Viciado Pensa sobre isso Você Ao beber Em níveis Que você bebe Você permite Que entidades E que vibrações Que não são boas Cheguem próximas De você Você vai totalmente Contra aquilo Que você prega No terreiro Aquilo que você Aprende No terreiro E você acha mesmo Que você vai chegar E você vai oferecer Campo vibracional Para a tua entidade Ter uma incorporação Plena Não Vai Não Vai Olha a memória É muito simples Para você Nesse caso Ninguém é obrigado A estar na Umbanda Ninguém Ninguém é obrigado Então se você não está Satisfeito Faz uma reflexão interna Se você acha Que não é o teu momento Agora Sai Vai fazer o que você quiser Mas não prejudique O teu semelhante Lá dentro Não prejudique Aquele que vai Com amor no coração Para querer ajudar Não atrapalhe Não crie intrigas Não crie confusões Respeite sempre O teu dirigente E os ensinamentos dele Porque com certeza O dirigente fala Que não é sadio Você fazer isso Mas Quem ele pensa Que ele é Sai Sai Vai fazer o que você quer fazer Quando você estiver Maduro o suficiente Para assumir o compromisso De ser de fato Umbandista Você volta A melhor coisa Que você faz Não vai te acontecer nada Você não vai para o inferno Você não vai deixar de estar salvo Nada Nada A Umbanda não fala nada disso Você sabe disso Então Vai Deixa Espaço Deixa o terreiro Fluir Vibracionalmente Da forma como deve Não seja você Atrapalhar Toda uma corrente Não seja você Atrapalhar Todos que querem Estar ali Aprendendo Crescendo Evoluindo Se dedicando Se integrando Se entregando Opa Se entregando Ao divino Ao divino Ao sagrado Não faz isso Por favor Em última instância Tenha vergonha na cara Que isso não é postura de umbandista Tenha vergonha na cara Eu fico indignado Eu fico indignado com esse tipo de coisa Porque assim Eu trato com tanto respeito O que é sagrado O que é divino De qualquer religião Então Dia Dia de gira Eu faço um preceito total Assim Eu não como nenhum tipo de carne Nenhum Ah não pode carne Nem é uma pó de peixe Não Eu não como nenhum tipo de carne Dia de gira É Pão, queijo e ovo Faço um banho de ervas Tomo um banho de ervas Faço minhas orações Elevo meu pensamento Dia que não tem gira Eu vigio os meus pensamentos Eu tomo cuidado Eu busco ser um ser humano melhor Eu tento praticar o máximo possível O perdão Eu falho É óbvio que eu falho É claro que eu erro É claro É óbvio Mas eu tento consertar Eu tento tentar ser melhor Pra poder chegar no terreiro Que eu possa receber o mínimo de luz das entidades E que eu consiga transmitir Com precisão as mensagens E as orientações das entidades Porque também não sou eu É eles Eu não Assim Pelo que eu falei que eu faço Eu não mereço mérito nenhum É o mínimo que eu faço O mínimo que eu faço Pra ver gente chegar Que curtiu Foi pra balada Aproveitou Tomou todas Fez o que quis Fez, aconteceu E não tá nem aí E que se dane o mundo Ou seja Não faz uma reflexão interna Enche a cara Todos os dias Menos dias de gíria Isso eu não sei né Se não leva dia de gíria também Porque qual que é o problema né Afinal de contas Se é mais você né E aí chega lá E quer me dizer Que o guia tá ali trabalhando Ah me desculpa Não tá Não tá Não tá Se entregue ao sagrado Com o respeito Que o sagrado merece De fato Não com o que você acha Que merece Faça uma reflexão profunda E de novo Você tem o livre-arbítrio E se afasta Você não tá oferecendo Aquilo que você pode Vai fazer o que você quer Na sua vida Depois você pensa em voltar Quando a maturidade Espiritual te bater Você volta A Umbanda É pra todos Mas nem todos São pra Umbanda Já falei um monte de vez Essa frase também né Nem todo mundo é pra Umbanda A Umbanda exige Muita da gente Na verdade ela não exige muito Ela mostra que a gente não precisa De muito Pra ser feliz Então Quando você absorve isso Você compreende tantas coisas Fica a reflexão Meu amigo Do só tomei um golinho Só vou tomar um golinho Pensa o que você quer na sua vida Faz uma reflexão E respeite Sempre O teu Diligente Ele no mínimo Sabe muito mais do que você No mínimo Pra começar a conversa Bom é isso que eu queria falar hoje Desculpa se foi muito prolixo Que me incomoda demais Esse assunto Gratidão Por todos vocês Estarem aqui comigo Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço